Passou uma década, mas o dia 15 de novembro de 2009 foi um dos mais marcantes na carreira de Seferovic. Na Nigéria, decorria o Campeonato do Mundo de Sub-17 e, desde logo, o avançado do Benfica soube destacar-se por uma Suíça que, para chegar à final com a equipa fitriã, teve de ultrapassar a Alemanha, a Itália e a Colômbia. No jogo de todas as decisões, Seferovic marcou o único gol da partida, que deu à Suíça o título de campeã do mundo. Seferovic foi ainda um dos melhores marcadores da competição ao apontar cinco golos na primeira conquista da Suíça em competições organizadas pela FIFA. Me recordo um tempo bom, um mês bom com a equipa. Foi um período bom para nós, mas para o futebol nosso, para a Suíça, foi um ótimo resultado. Mas lembra-se do golo que marcou? Como é que marcou? Foi na segunda parte, aos 18 minutos. Sim, na segunda parte, no segundo palo, com a cabeça. Sente que foi um momento decisivo na sua carreira, este campeonato do mundo de sub-17, porque depois foi para a Fiorentina, logo depois, e esteve em grandes clubes europeus. Acho que foi um primeiro passo aí, acho que para todos os jogadores. Depois, em pessoa todos, fomos para a Suíça, jogamos na nossa equipa. Eu fui para a Fiorentina porque queria ir a ver outro país e tudo. Para a final, agora o tempo passa rápido e estou feliz onde agora estou. Passados os 10 anos, Seferovic mantém ainda o contacto com vários jogadores que viveram com ele este momento. Alguns são ainda colegas da Seleção. Temos eu, Granit, Rodrigues, que jogamos na equipa principal na Seleção. E depois, tenho um, dois companheiros que, todavia, temos um pouco de contato, mas tantos de eles foram, não sei onde. Me lembro de um que joga agora na Tailândia, acho que, o Chappuiz, o Charril. Ele está bom aí, os outros não estão profissionais ou estão trabalhando, mas é assim, no futebol não precisas muito para aparecer. Se os outros jogadores vão no outro lado, estão felizes, é muito bom para mim. Agora com 27 anos, Seferovic já passou por vários clubes europeus. O ano passado foi eleito o melhor marcador da Liga Portuguesa, com 23 golos. Já este ano foi distinguido com o prémio de melhor jogador suíço. Tudo isto em 10 anos, que até passaram depressa. Foram rápidos, acho que. Foram bons, acho que também tinham um mal tempo, mas, ao final, tenho sempre a mirar o positivo, o negativo a deixar atrás de ti. E, afinal, estou aqui agora, no Benfica, estou feliz que esses 10 anos foram bem. No Benfica, desde 2017, Seferovic diz-se feliz e revela o que espera para o futuro. É, temos a jogar, como sempre, o nosso jogo, a vencer todos os jogos que é que queremos. Bem integrado no Benfica, vencer tudo é o objetivo de Seferovic. Seferovic Seferovic Amém.